Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou estar dando dica de como você fazer a sua maquiagem com apenas 5 produtinhos Base corretivo, uma paleta que tenha blush, iluminador, que tenha contorno e também dá pra você usar como sombra O outro é um pó, rímel e batom Somente 5 produtinhos pra você carregar na sua necessaire, gente A minha já está aqui, ó Então assim, gente, não tem complicação pra fazer maquiagem Você não precisa ter um monte de maquiagem, comprar, né, um monte de maquiagem Vou começar com a minha base, só que ela não é base, gente Ela é um corretivo, que é esse daqui da Too Faced Tem resenha no meu canal só desse corretivo, que é assim, é top, esse corretivo Um pincelzinho, tá? Eu vou usar o Kabuki da Mari Saad Gente, ó, sem segredo nenhum, sério, vocês vão ver Fica como se eu tivesse passado a base mesmo Eu capricho aqui nas olheiras Passo bastante Aqui, ó, aqui no cantinho Põe aqui Você vai ver, eu não vou pegar mais, gente Só peguei esse tanto, não vou pegar mais produto Aí eu venho com o pincel e espalho isso daqui, ó Vou espalhando aos poucos E sempre dando batidinhas, tá? Ó, eu passo aqui Nas minhas olheiras Ó, já como cobre bem esse corretivo Vai falar base, esse corretivo Agora eu vou vir, gente, usando o meu contorno Eu vou usar esse daqui Dessa paleta aqui da Pixi Pega esse pincelzinho que ele é mais deitadinho Que facilita a fazer o contorno Então pego bem, gente, aqui, ó E vou dando batidinhas e venho trazendo, ó Bem, gente, aqui desses cabelinhos Venho trazendo aqui Aí, do outro lado A mesma coisa, ó Gosto de colocar um pouquinho aqui Um pouquinho aqui Aí, com a mesma paleta Eu vou pegar o blush Vou usar esse blush rosinha Eu tenho que pegar um pouco Um pouco, um pouco, um pouco Porque ele é forte Ó, ele já dá aquela corzinha na bochecha Bem corzinha mesmo Então passa aqui Leva um pouquinho pra juntar Que eu gosto marcadinho Passa aqui, gente, o restante Hoje eu passo aqui Ó Já dá aquela coradinha, né Agora eu vou vir com o meu pó Antes de passar o iluminador O pó da Morphe Vou selar a pele Pra minha pele durar mais, gente Porque tá o calor aqui Então eu transpiro bastante Então Venho selando Venho também dando uma ajeitada Aqui no meu contorno Ah, essa é a esponja Da Marisard, gente Vamos usar a esponjinha super macia Marisard, calceane, tá Aqui também selo Quanto pó Aqui Selo bem aqui embaixo Aqui o cantinho que eu gosto O bigode Aí eu pego lá Um pincelzinho Ele não tá sujo, tá, gente É que ele não sai Essa corzinha mais dele É tão velhinho Esse pincel Que ele nem sai mais a cor Então venho Só tirando de leve Então com esse pincel aqui Língua de gato Pequenininha Eu vou passar O meu blush Aqui Faço assim Pra tirar o excesso Que fica E venho aqui Depositando Aí eu venho com o dedo E espalho Isso aqui eu espalho com o dedo Desse lado Aí com o dedo E espalho Pronto Agora eu venho com o rímel E lógico, gente Tem que ter um curvex, tá Isso é muito importante Ter um curvex Na sua necessaire Porque o cílio Faz toda a diferença Na hora de você Colocar a máscara de cílios Cílios levantados Vou ajudar Aquela levantada Vou usar A máscara de rímel Da Pixi Passar bastante Máscara de cílios Pra ficar bem Legal Não tem problema Fazer caretas Né, gente Vamos fazer caretas Na hora de passar rímel Bom, gente Já dá Aquela diferença Né, não Aqui, ó Passar aqui embaixo Batom, gente Eu vou usar Da Dalla Makeup Esse rosinha Que é o Ana Amo Gente, eu amo esse batom Nossa, eu tô apaixonada Por essa cor Olha a cor Que linda Desse batom Então, deixa eu dar uma Limpada Nesses lábios Assim Olha a cor E é um rosa Bem clarinho Eu gosto de já ir contornando Aqui em volta Com o batom Que fica mais fácil Gente, tá aí o resultado Da minha make Com apenas cinco produtinhos Eu consegui fazer essa make E, gente, nem parece que Eu passei só corretiva, né Parece que tem base E corretivo E, gente Ai, que fica linda Gente, espero que vocês Tenham gostado Da diquinha E se vocês gostam De diquinha Assim, já curte o vídeo Compartilha E se você não é inscrito Se inscreve aqui No meu canal Tá bom? Então Beijo, gente Fica com Deus Até o próximo vídeo Tchau